Eu imagino que você já tá de olho nessa porra, né? Porque você tem um centro de treinamento, né, mano? Eu acho que o prêmio máximo de um centro de treinamento é conquistar uma Olimpíada. Na verdade, como isso ainda é muito recente, ainda as Olimpíadas, existe uma outra vertente, um outro caminho do fisiculturismo, que é o caminho que foi trilhado pelo Arnold Schwarzenegger. Ah, tá, daqueles... Exatamente. Strongman, não é Strongman, é outra parada. Não, não, fisiculturismo mesmo, é o Mr. Olimpia. Mr. Olimpia, é isso. Esse é o caminho. Pode crer. Esse é o Hollywood, é o Oscar do fisiculturismo. O Oscar do fisiculturismo. Onde você quer estar. E o seu centro de treinamento é voltado pra isso? Voltado pra isso. Pra um dia nós termos brasileiros representando o nosso país no Mr. Olimpia. Entendi. Nos Estados Unidos e em outros países, o esporte do fisiculturismo é muito disseminado. Aqui ainda é uma coisa que a galera tá encontrando, mas tá se popularizando. Cada vez mais você vê pessoas entrando na academia, querendo praticar esse esporte. Como é que tu mede quem que é o cara... Por exemplo, tem lá vários fisiculturistas, vários caras lá, sei lá, na competição do Mr. Olimpia. Como é que tu mede quem que vai ganhar? Quais são os critérios? São três... É um equilíbrio de três fatores. Primeiro, volume. Quantidade de músculos. Segundo, harmonia. Um desenho de um corpo muito bonito. Não adianta o cara ter costas enormes e pernas finas. Ou ter braços avantajados e ombros pequenos. É como se fosse realmente uma escultura daquela época grega. Onde todos os grupamentos musculares têm uma harmonia entre eles. E terceiro, nível de definição. A qualidade de definição muscular. O mínimo possível de percentual de gordura. O máximo possível de massa muscular. Dentro de um desenho muito harmonioso. Quem conseguir equilibrar isso da melhor forma é o grande campeão. Entendi. E geralmente o grande campeão não é o maior. Interessante demais. Não é o maior. Mas o mais esteticamente falando bonito e harmonioso. Entendi. E a gente não tem brasileiros competindo hoje em dia lá? No Mr. Olimpia? Nós tivemos na década de 80 um representante. E agora, recentemente, nós tivemos um brasileiro classificado. Ah, é? É um rapaz chamado Rafael Brandão. Ele se classificou para o Mr. Olimpia. E ele vai poder competir no Mr. Olimpia. Que massa. E ele é grandão pra caralho também. Ele é um exemplo de um cara que não é tão grande. O grande diferencial dele está ligado no nível de qualidade e na estética do físico. O volume não é o diferencial dele. Ele, perto dos outros atletas, é considerado de menor porte. Entendi. Ô, Jean, tem como você buscar uma foto do Rafael? Eu queria... Estou curioso pra ver. Sim. O monar que gosta de homens velos. Atoram homens musculosos e seminuços. Esse cara aí? Ó, essa foto se encaixa bem. Essa aqui? Não, essa pintada, isso. Ah, olha lá. Esse rapaz é brasileiro. Ah, olha o tamanho do abdominal do cara, mano. Ele tem um físico muito estético. Uhum. E é um rapaz de 27 anos de idade. Caralho. É um rapaz relativamente jovem. Porque o esporte do fisiculturismo leva muito tempo. Pra você ter uma ideia, o atleta de fisiculturismo mais jovem da história do Mr. Olimpia, a se tornar Mr. Olimpia, teve 32 anos na época. Entendi. Chamado Phil Heath. Caraca. Que foi sete vezes Mr. Olimpia e compete esse ano novamente. Caralho. Então esse cara é super jovem, o Brandão. É, mas ele se classificou para o Mr. Olimpia. Sim, sim, sim. Agora ele vai trilhar uma carreira lá dentro. Entendi. Demora pra construir a massa muscular, é isso? É um trabalho de anos pra você conseguir chegar naquele tamanho? Exato. Por quê? Porque qualquer fator pode vir a te levar pra trás. Entendi. Por exemplo, eu costumo brincar que a musculação é um dos esportes mais ingratos que tem com relação à evolução. Se eu parasse hoje de treinar, agora, do jeito que eu tô aqui, em dois anos de vida sedentária, comendo o que eu quero, e sem atividade física, e eu sentasse aqui novamente, você ia falar assim, você nunca treinou na sua vida. Entendi. Caralho. Você ia olhar e falar assim, esse cara nunca treinou. Você tá gordão ou magrão? Tudo que eu demorei, dos meus 16 anos até os 44 anos, pra evoluir, se perde. Se perde. Tu sabe que eu era forte pra caralho, era muito forte, tipo, tô assim, mas tem dois anos que eu não ia na academia. Mas eu me entendo que deve ficar algum vestígio da musculatura, né? Na verdade, fica o que nós chamamos de memória celular. Se eu parar de treinar, eu vou perdendo a minha massa muscular, e é uma coisa interessante. Isso é fisiológico. O nosso corpo, por conta dos nossos ancestrais, o nosso corpo, ele nos quer gordo e sem músculo. Pro seu corpo, pro seu organismo, ser saudável é ser gordo e sem músculo. Por quê? Nos nossos ancestrais, isso é uma herança genética, nós não vivíamos da caça? Muitas vezes ficávamos longos períodos sem comida. O nosso corpo aprendeu a estocar gordura com uma reserva pra sua sobrevivência, e músculo é o que gasta caloria. Entendi. No seu corpo, o que gasta caloria é músculo. Um obeso de 130 quilos, a mãe olha e fala, tadinho, ele é muito grande, tem que comer. Não tem. Os obesos têm uma taxa de metabolismo basal muito baixa, ou seja, eles gastam baixíssimas calorias. Entendi. Só que pelo porte enorme da pessoa, eles acham que a pessoa precisa de muita comida. Não. Quem precisa de muita comida é quem tem muito músculo, porque são os músculos que respiram e consomem energia. Então, tu come pra caralho, é isso? Minha taxa de metabolismo basal, ou seja, pra eu ficar parado, deitado, sem fazer nada, nem levantar, são 2.700 calorias. Caralho! Eu gasto 2.700 calorias sem fazer nada. Com a minha atividade física e atividades diárias, eu gasto 4.000 calorias por dia. Entendi. Se eu comer 4.000 calorias por dia, eu vou manter meu peso estável. Entendi. Se eu comer menos que isso, eu vou perder peso. Se eu comer mais do que isso, eu posso engordar.